No começo, a escuridão. Depois, uma explosão deu origem a sistemas em constante expansão de tempo, espaço e matéria. A cada dia, novas descobertas desvendam os enigmáticos e admiráveis segredos de um lugar que chamamos... O Universo. Ao verem a incrível complexidade da Terra, as pessoas sempre se perguntaram o que tornou tudo possível. Que fogo divino inspirou as equações da física? As religiões há muito fornecem a explicação espiritual de que Deus criou o Universo. Mas não estará a ciência começando a achar sinais que afastam essa hipótese? Ou a física nos diz que não foi necessário haver um Criador? Stephen Hawking e eu dizemos no livro O Grande Projeto que o Universo pode ter vindo do nada. Vamos partir para uma pesquisa científica por Deus no Universo. O Universo. Deus e o Universo. O Universo pode ser um lugar muito violento. onde galáxias rotineiramente colidem e estrelas exauridas explodem. Mas também é um lugar que deu nascimento a algo absolutamente extraordinário. Pelo menos aqui, na Terra. Por que o Universo existe dessa forma inteligível é um mistério. Mas para mim, pelo menos, isso sugere que há uma profunda ligação entre o Universo, o grande esquema que se desenvolve, e seres como nós. De alguma forma, o Universo se tornou autoconsciente. Ele engendrou o surgimento de seres pensantes e abrangentes como nós, que podem conhecer o Universo. Muita gente se admira de que o Universo, em bilhões de anos, tenha dado origem a seres que saibam reconhecer sua complexidade. Podemos até ponderar onde e quando aparecemos. Mas na aurora da história, as pessoas pensaram que sabiam a resposta a essas questões profundas. Os antigos viam o mundo como um globo de neve. A Terra era essencialmente plana, como um disco, coberto por um domo, que nós chamamos em português de firmamento. E no firmamento estavam pendurados estrelas e planetas. Quase todas as culturas antigas acreditavam que o Universo existia em um domo similar a esse. E nunca questionaram quem o havia criado. Os antigos acreditavam que havia um ou vários deuses responsáveis pela criação e manutenção do Universo. A ideia de que Deus criou o Universo foi muito pouco questionada até a Idade Média. Quando os cientistas fizeram sugestões sacrílegas baseadas em suas observações. O Sol, e não a Terra, era o centro do Universo. Foi uma mudança de paradigma. Já havia outra maneira de explicar os fenômenos naturais que nos cercavam pela ciência. Desde a Idade Média, cientistas desenvolveram sofisticadas teorias novas sobre a enormidade do Universo e nosso lugar nele. Teorias onde muitas vezes não havia lugar para Deus. Muitos fenômenos pareciam misteriosos ou miraculosos ou mágicos. E através do processo científico nós passamos a entendê-los. Cientistas gradualmente perceberam que o Sol era apenas uma estrela dentre as bilhões que existiam só em uma galáxia. que havia centenas de bilhões de estrelas e que tudo surgiu de uma grande explosão há 13.7 bilhões de anos. As teorias científicas, as observações e os experimentos podem nos dizer onde ficamos no cosmos. Mas elas não respondem às eternas questões. Por que estamos aqui? E quem, se existir, nos criou? Alguns físicos continuam a procurar a resposta. E o que já encontraram é extraordinário. Uma ordem notável e invisível que pode governar nosso universo. Nos admiramos com a beleza e a majestade do mundo natural. As árvores, o céu e a beleza de um pôr do sol é incrível em sua majestade. Como criar sentido para tudo isso? Precisamos ler o subtexto oculto da natureza. As relações matemáticas em que elas apoiam formando uma espécie de mundo oculto. Alguns veem isso? Sem levar em conta a crença em Deus, a maioria dos cientistas crê que parece haver um código cósmico. Tudo no universo é determinado pelas forças fundamentais da natureza. O poder dessas forças se caracteriza por números chamados constantes fundamentais. tão sensíveis que se mudassem por pouco que fosse, o universo que conhecemos não existiria. Por exemplo, se a taxa de expansão do universo logo depois do Big Bang tivesse mudado em um quintilhão, um quintilhão é seguido de 18 zeros. O universo continuaria a se expandir ou cairia em si mesmo. e nada disso seria possível. Para ilustrar como um em um quintilhão é uma quantidade muito pequena, imagine todos os grãos de areia desta praia. Aliás, imagine todos os grãos de areia de todas as praias do mundo. Esse número é provavelmente mais ou menos um quintilhão. Nessa analogia, se essa areia toda representasse a taxa de expansão do universo depois do Big Bang, quantos grãos de areia eu precisaria somar ou tirar para destruir o universo? Só um grão. Um em um quintilhão. Foi necessária essa precisão para que estivéssemos aqui. mas apesar de o Big Bang estar perfeitamente calibrado, a vida inteligente jamais teria se formado se a matéria tivesse se espalhado por igual no universo. Se tivesse sido uniforme, não teria havido partes maiores que gravitariam para formar estrelas e galáxias. Então, precisamos de pequenas irregularidades na distribuição da matéria pelo universo. Se elas tivessem sido muito menores, estrelas e galáxias não teriam se formado. E se tivessem sido muito maiores, tudo teria entrado em colapso em buracos negros. Mas mesmo com a distribuição certa da matéria pelo universo, a vida jamais teria se formado. Sem uma complexa série de processos dentro das estrelas, que converteram hélio e hidrogênio em elementos mais pesados, como o carbono, que formam a base de todos os seres vivos. Algumas estrelas explodem, fornecendo matéria-prima para a formação de novas estrelas, planetas e, afinal, a vida. Se as leis da física fossem um pouco diferentes, ou se as constantes físicas fossem um pouco diferentes do que realmente são, o processo de fusão nuclear e a explosão de estrelas poderia não ter sido possível e não estaríamos aqui conversando. Não conheço nenhum cientista que discordaria da afirmação de que o mundo é extremamente engenhoso. Não é só matemático ou bonito ou elegante, mas é a manifestação de algo realmente extraordinário. Como esse extraordinário ajuste perfeito do universo pode ser menos do que a inequívoco evidência de um criador divino. Muitas vezes se diz que a delicada sintonia fina deve ser evidência de que alguma coisa a ajustou assim. A maioria dos físicos no momento acha que o caminho não é bem esse. Quando você vê uma coisa muito bem ajustada em física, o sentido usual é de que um mecanismo que você não entende muito bem exerce um papel nisso. Então, apesar de parecer que um criador divino planejou o universo, muitos físicos dizem que a precisão universal não prova nada disso. Outra coisa deve estar em jogo. Mas o que, além de Deus, poderia explicar a notável série de eventos que levou à criação da vida no universo? Um argumento bastante divulgado parece ser tão incrível quanto a ideia de Deus. É a teoria dos universos múltiplos. Um grande número de universos, talvez um número infinito, poderia, em princípio, existir em um vasto hiperespaço. Podemos entender a ideia de hiperespaço se o compararmos a uma caneca de chope. A caneca de chope seria o hiperespaço e as bolhas seriam os universos individuais. As bolhas na caneca de chope fisicamente são todas iguais. Mas suponha que tenham algumas propriedades. Alguns universos podem conter carbono e oxigênio e estrelas e gravidade e outros não. Nós estaríamos em um universo rico e complexo que culminaria com a vida como a conhecemos. se há um número infinito de outros universos o ajuste perfeito que parece existir no nosso não seria um exemplo do plano de Deus mas apenas de leis da estatística. A maioria desses universos não desenvolveria ou abrigaria naturalmente a vida inteligente. Mas alguns sim. A explicação para esse universo ser diferente é que ganhamos uma gigantesca loteria cósmica. É razoável pensar que não poderíamos viver e existir em um universo hostil à vida. Só universos bioamigáveis podem conter seres pensantes. Haver uma multiplicidade de universos é uma consequência simples e natural de um dos mais prováveis modelos de nascimento e evolução de nosso próprio universo. É como as estrelas e os planetas. se você tiver a capacidade de fazer um será fácil fazer muitos deles. Mas alguns teólogos dizem que a ideia de um número infinito de universos é tão ou mais improvável do que a ideia de um criador que garante que nosso universo seja habitado pela vida. Na verdade um multiverso requer uma fé igual a fé em um Deus transcendental. Simplesmente não existe evidência disso por enquanto e pode vir a ser difícil de provar no futuro. O físico Paul Davis disse que postular que há trilhões e trilhões de universos apenas para explicar o nosso seria forçar o conceito e levá-lo a extremos cósmicos. O debate sobre a questão de Deus no universo pode logo entrar em uma fase explosiva. novas e impressionantes teorias sugerem que poderia existir uma dimensão inexplorada a milímetros de distância de cada pessoa da Terra. Enquanto a procura por Deus no universo esquenta alguns cientistas trabalham no desenvolvimento de uma teoria que está sendo chamada de Santo Graal da Física. É uma teoria que explicaria tudo do universo inclusive como ele começou. Chama-se Teoria das Cordas. A Teoria das Cordas é uma tentativa ambiciosa de puxar todos os temas separados da Física e juntar todos em uma grande teoria unificada. como ela promete responder a quase todas as questões da Física será a Teoria das Cordas capaz de nos dizer se houve um criador transcendental ou se só as leis da Física deram nascimento ao universo? Ela nos leva a um nível adiante sempre que encontramos novas ligações nas coisas descemos um nível e chegamos mais perto da explicação total e quando chegarmos à descrição completa do universo não haverá muito mais para onde ir. Quer a Teoria das Cordas nos leve a Deus ou não ela já oferece sugestões muito atraentes sobre dimensões nunca exploradas que os humanos nunca detectaram. A ideia básica da Teoria das Cordas é de que há blocos fundamentais de energia que poderiam se chamar cordéis que vibram de maneiras diferentes e os vários modos de vibração correspondem a diferentes tipos de partículas fundamentais que observamos no universo. Segundo a Teoria essas Cordas infinitesimais são os blocos fundamentais que constroem a energia e a matéria. Mas a matemática por trás da Teoria sugere uma conclusão surpreendente. A Corda deve vibrar não só nas três dimensões que vemos mas em um número maior e daí a questão onde estão tantas dimensões extras? Alguns físicos acreditam que as dimensões podem ser tão pequenas que podemos nunca conseguir detectá-las. Mas outros dizem que algumas delas podem estar fora do nosso universo no chamado superuniverso. é bem possível que nosso universo as quatro dimensões facilmente observáveis seja como uma membrana em um superuniverso multidimensional. em teoria o superuniverso multidimensional poderia existir a milímetros de nós porque está em uma dimensão diferente. Mas como ele pode existir perto de nós sem que saibamos? E no que isso implica quanto à existência ou à não existência de Deus? A astrônoma Laura Danley vai demonstrar isso no mundo tridimensional da altura largura e profundidade. Ela vai se comunicar com o físico Alex Filipenko que está em uma tela de TV com apenas duas dimensões altura e largura. Alex Alex não pode ver Laura porque está preso em duas dimensões. Ele não tem a dimensão da profundidade que o ligaria ao mundo de Laura. Ele não pode ver nada na frente dele nem nada atrás porque no universo bidimensional dele não há na frente e atrás. Eu por outro lado posso ver atrás de mim e vejo Alex naquela tela. E ela também pode ouvir o que Alex diz. se as leis da física fossem limitadas a funcionar em um certo número de dimensões não poderíamos fisicamente ver ou tocar ou experimentar uma dimensão perpendicular às outras dimensões. Então por exemplo suponha que nosso universo hipotético fosse só a superfície a tela da televisão. Você poderia ir para cima para baixo para esquerda ou direita ou qualquer combinação desses movimentos mas não poderia ir para dentro ou para fora. essa dimensão seria matematicamente descritível mas seria uma dimensão fisicamente inacessível. Alex Alex Apesar de Alex poder estar na mesma sala de Laura sem poder vê-la ou ouvi-la poderia haver dimensões ocultas perto de nós que nunca seriam detectadas. se Deus ou outras criaturas conscientes existirem em um número maior de dimensões eles poderão nos ver e chegar perto de nós sem que saibamos. Você pode imaginar ou especular que pode haver formas de vida inteligente que vivem nesses cenários multidimensionais porque vemos de certa forma seus efeitos em nossas dimensões mas não percebemos que são realmente agentes vivos que afetam nossa vida certamente no momento a ciência não pode refutar isso eu acho que ficamos no nível da especulação a teoria das cordas diz que nosso universo se estende em outras dimensões mas não diz que nada em particular viva nessas outras dimensões não há um velhinho barbado criando o universo puxando as cordas teólogos argumentam que não encontrarão Deus na realidade de onze dimensões predita pela teoria das cordas porque ele transcende o super universo escondida nas onze dimensões da teoria das cordas há uma quantidade imensa de ajustes perfeitos mas escondida nas onze dimensões da teoria das cordas não existe uma realidade incondicional completamente inteligível e também irrestrita e continuamente criativa no entanto alguns cientistas creem que mesmo que Deus não exista no super universo a causa do Big Bang pode existir existe uma hipótese de que o Big Bang aconteceu quando duas membranas paralelas colidiram uma com a outra em um hiperespaço multidimensional pessoalmente não endosso essa hipótese mas acho a ideia interessante mas como a ciência pode provar ou refutar o que acontece nas dimensões extras propostas e apoiar ou rejeitar a existência de um criador quando quando nós estamos destinados a ficar em nosso mundo tridimensional uma possibilidade é que podemos achar efeitos das outras dimensões interagindo com partículas com capacidade de se mover nessas outras dimensões para achar matéria que se move em mais dimensões os cientistas construíram enormes aceleradores que façam colidir partículas subatômicas a tremendas velocidades mas os aceleradores de partículas podem fazer algo mais surpreendente algo que parecia impossível há apenas alguns anos podem permitir que cientistas voltem no tempo para o momento onde nosso universo foi criado e talvez como já foi sugerido ver um relance de nosso criador para ajudar a determinar se Deus ou as leis da física sozinhas criaram o universo os cientistas vão usar um acelerador de partículas de bilhões de dólares para voltar no tempo para perto do momento da criação para realizar esse feito notável os físicos vão impulsionar partículas subatômicas em sentidos opostos em uma enorme pista oval quando as partículas de matéria chegarem quase a velocidade da luz os cientistas vão fazê-las colidir mas como essas violentas explosões podem fazer com que os cientistas olhem para trás e tenham uma visão do passado que esclareça a questão de Deus o que o acelerador de partículas faz é nos levar além da órbita da teoria e nos dar acesso direto à física que prevaleceu na primeira fração de segundo depois do Big Bang essas colisões de alta energia das partículas elementares usadas nos experimentos geram energia o suficiente para criar por um momento as condições do primeiro instante do universo e depois podemos estudar o momento da criação usando as leis da física a enorme energia gerada na colisão das partículas é uma versão microscópica das condições de superaquecimento que existiam logo depois do Big Bang uma analogia útil do que acontece em um acelerador de partículas pode ser vista nesses carros com controle remoto andando em uma pista eu estou em uma pista de corrida com um perito Dana Smeltzer que me ensinou a usar o controle remoto para dirigir os carros pela pista Dana, que velocidade os carros alcançam? 40 km por hora equivale a um carro de tamanho real ir a 400 km por hora ótimo para nossa demonstração porque objetos pequenos os carros andando pela pista em alta velocidade são exatamente o que acontece no acelerador ali você tem partículas fundamentais girando no túnel a velocidades incríveis quase a velocidade da luz acelerados pelo túnel por meio de poderosos ímãs queremos que os carros representem as partículas hiper rápidas que giram no acelerador de partículas vamos acelerar os carrinhos e claro eu estou imaginando que seria divertido fazer os carrinhos colidirem será que podemos fazer isso? podemos mas será um grande desastre o que vai acontecer? vai ser pedaços para todo lado então vamos lá que beleza pedaços pedaços por toda parte vamos lá olhar muito legal nossa temos pedaços de vários tamanhos muitos pedaços a energia a energia criada na colisão imediatamente desmancha o carro em dezenas de pedaços quando a explosão é amplificada exponencialmente em um acelerador de partículas cria-se tanta energia que por uma fração de segundo as condições do local da colisão se parecem com as do momento da criação do universo e os cientistas podem ver a mão de Deus começando tudo você realmente entrever como o universo era logo ao nascer você entrever a criação nós podemos ver como as coisas se tornaram o que são através da física que acontecia há bilhões de anos então é como remontar a própria criação recriar uma pequena parte dela em um experimento nos permite ver o momento da criação e ver que as leis da física podem nos dizer o que aconteceu no mesmo modo que vemos aqui o resultado da colisão e podemos usar as leis da física para imaginar como os carros colidiram e de que os carros eram feitos os aceleradores de partículas ainda não responderam a questão de Deus porque as últimas tecnologias não conseguem gerar energia o suficiente para voltarmos ao exato momento da criação até aqui os cientistas alcançaram a fração de segundo depois do Big Bang sem achar nada que não pudesse ser explicado pela física é claro que as pessoas querem voltar ao primeiríssimo momento o momento em que alguém poderia ver por assim dizer a mão de Deus ou sua marca registrada ainda não chegamos lá após todos os experimentos e observações que fizemos não houve uma só exceção às leis da física então eu acho que podemos afirmar que milagres não acontecem e que tudo pode ser explicado pelas leis da natureza bom até esta altura não se descobriu nada que não pudesse ser explicado pelas leis da física mas isso não quer dizer que no futuro não possa haver milhares e milhares de coisas que foram recém descobertas ainda não explicadas por qualquer lei da física por que isso? porque a própria ciência deve estar aberta a novas descobertas no entanto se os cientistas são capazes de usar as leis da natureza para explicar tudo vamos poder um dia entender em termos científicos conceitos como alma consciência céu e inferno provavelmente é pedir demais a ciência que um dia ela ache soluções e equações que representem o céu ou o inferno ou qualquer outra de nossas lendas mitológicas antigas a coisa será bem mais sutil do que isso os físicos esperam eventualmente dar uma explicação científica completa de como o universo foi criado mas dizem que não está a seu alcance determinar se Deus criou ou não as leis científicas a menos que o criador tivesse deixado uma mensagem no universo um código cósmico quando programou haverá pistas do arquiteto cósmico enterradas no universo no meio de tantos outros códigos como uma marca registrada estampada na arquitetura do universo bem o problema é muito desafiador em si mas alguém pode seguir uma pista para sempre sem por isso achar uma marca registrada acho que é uma causa perdida e um exercício sem esperança mas em sentido profundo o fato é que o universo é matemático e quando exploramos o mundo matemático estamos de certa forma entrevendo a mente de Deus o que estamos fazendo é explorar em nível oculto a ordem na natureza mas um dos mais respeitados cientistas do mundo recentemente chocou o planeta quando disse que explorou a origem oculta da natureza e achou provas matemáticas de que Deus não precisa existir enquanto o debate sobre Deus e o universo faz furor o famoso cientista Stephen Hawking disse em seu livro O Grande Projeto que os últimos cálculos da teoria quântica sugerem que um criador universal não precisa ter existido Hawking e o co-autor Leonard Mladenov afirmam que as leis da física permitem que universos inteiros se formem espontaneamente Stephen Hawking e eu dissemos em O Grande Projeto que o universo a galáxia o sistema solar a terra dessa pedra qualquer coisa pode surgir do nada podem ter surgido espontaneamente de um vácuo quântico então não seria necessário Deus criar o universo ele segue as leis da física o universo pode ter sido formado espontaneamente do nada porque segundo a física quântica as partículas podem se formar do nada por um tempo e desaparecer novamente isso pode ser feito em laboratório e pode ser medido então pode haver inúmeras pequenas flutuações quânticas que desaparecem mas em alguns casos as condições se tornam favoráveis a outras expansões e isso pode criar um universo a partir de essencialmente nada mas Filipenko e outros físicos dizem que não sabemos como ou quando as leis da física se originaram isso é muito significativo porque os críticos dizem que a criação espontânea pressupõe a existência de uma natureza antes do Big Bang o nada de que fala Hawking se refere a vácuo quântico regido pelas leis da física é como dizer que eu tenho uma conta no banco mas infelizmente na conta bancária eu tenho saldo zero agora olha isso quer dizer que eu não tenho uma conta bancária de verdade em um banco de verdade claro que não não é porque o saldo é zero que a conta não existe de verdade no banco quando os teólogos falam do que existia antes do começo do universo eles imaginam que era realmente o vazio se o universo não fosse nada isso implicaria dizer que algo além do universo algo que fosse transcendente a ele teria criado o universo tirando-o de nada para alguma coisa que antes era nada e essa entidade transcendente seria Deus Stephen Hawking responde com uma elegante e surpreendente teoria que pode ser demonstrada em um edifício da Universidade do Sul da Califórnia Estou caminhando sobre o domo do planetário do Observatório Griffith em Los Angeles o domo dá uma boa ilustração da ideia de origem do universo chamada de proposta de não limite nossa melhor teoria de origem do universo nos diz que o universo veio de um único ponto toda a matéria o espaço o tempo a energia e até as leis da física parecem ter eclodido para a existência vindos de um ponto só no entanto quando os cientistas usam as clássicas leis da física para imaginar como o Big Bang começou encontram o que se chama uma singularidade um lugar onde as leis da física parecem não valer e um Deus transcendente seria teoricamente necessário para começar o universo é um problema e tanto para os cientistas mas Stephen Hawking e outros proponentes da proposta de não limite o contornaram dizendo que o universo não começou numa singularidade eles dizem que o começo do universo não foi um ponto foi mais como um domo logo depois do Big Bang o espaço e o tempo se curvaram juntos por mais difícil de imaginar Hawking diz que o tempo começou como outra dimensão do espaço com a proposta de não limite nunca as leis da física deixaram de funcionar espaço e tempo não tinham limites beiradas não tinham começo nem singularidade então tentar viajar de volta no tempo até o momento do início do universo é como tentar viajar a norte do polo norte ou nesta analogia mais alto do que o topo do domo você não pode ir lá porque esse lugar não existe se você traçar uma história cósmica até onde você pensa que foi o primeiro momento tudo se funde numa espécie de confusão quântica de modo que não há o momento de criação é uma ideia boa a gente achar que o universo seja independente nunca houve um antes o tempo não se estende para trás pela eternidade o tempo começa com o universo o espaço também mas de tal maneira que não há um primeiro momento singular se a proposta de não limite e a criação espontânea forem verdades diz Hawking o universo não teve realmente começo e não teria precisado de nada além das leis da física para poder existir então de que serviria um criador transcendental não faria sentido alguém dizer de repente vou fazer o universo não existe mais esse ponto no tempo e a ideia de que o universo pode surgir do nada significa que não é necessário um deus para fazer tudo então juntar essas duas ideias mostra que os argumentos padrão que justificam o criador não se sustentam os críticos de Hawking e Mlodnov dizem que a proposta de não limite é uma teoria elegante que pode até estar correta só que não tem nada a ver ninguém está dizendo que o universo se expande infinitamente para trás no tempo o que dizemos é que seu ponto inicial é uma condição não clara então falando francamente isso ainda exige um começo para contradizer Stephen Hawking e apoiar a ideia de deus muitos teólogos citam o teorema de Bordet-Gutvilenkin formulado por três eminentes físicos ele atesta que qualquer universo em expansão tem de ter tido um começo isso é verdade eles dizem mesmo que o universo seja parte de um multiverso e desde que os universos estejam em expansão o que eles mostraram foi que qualquer modelo de universo em expansão deveria ter um limite no tempo passado e mesmo que esse limite só indicasse uma transição a um novo tipo de física até mesmo essa condição exigiria algum tipo de limite no passado então afinal vamos ter de ir a um começo antes do qual o universo não era nada o que implica que alguma força transcendente o criou com cada lado dessa discussão citando suas complicadas evidências matemáticas sobre um possível começo e um possível criador quais equações estão certas e Sefer Hawking expressa isso muito bem temos várias descrições matemáticas de mundos possíveis o que foi que disparou um sistema específico de equações e criou um universo regido por elas é uma boa pergunta o que foi que literalmente soprou realidade nessas equações que as capacitaram a fazer alguma coisa a queimar a explodir a se tornar um universo é uma pergunta muito boa e que implica em um criador transcendente o debate a respeito de se um deus transcendente ou se as leis da física sozinhas inspiraram o universo continuará até acharmos evidências definitivas de um ou outro mas alguns físicos acenaram com uma intrigante terceira possibilidade por mais estranho que pareça eles dizem que o universo pode ter sido criado por uma espécie alienígena tão avançada que se tornou indistinguível da própria natureza enquanto os físicos procuram resposta para as questões fundamentais sobre o início do universo e o papel que deus pode ter tido nele outros se perguntaram como ficaria a questão se fizéssemos contato com uma civilização alienígena avançada eu não tenho dúvida de que descobrir a existência de outros seres inteligentes no universo seria a maior descoberta científica de todos os tempos mas isso inevitavelmente teria impacto nas religiões do mundo porque elas se referem a seres humanos uma espécie e ao planeta terra um planeta é inevitável porque as religiões foram criadas quando não se conhecia outras coisas mas teria uma espécie alienígena avançada um deus totalmente diferente ou um conjunto deles ou mais profundamente teria ela tal conhecimento científico que teria provado que uma consciência divina não existe eu não acredito que vamos descobrir nada surpreendente numa cultura alienígena desenvolvida porque acho que eles teriam as mesmas dúvidas transcendentes que nós temos agora não acho que encontrar extraterrestres se existirem nos traria maior percepção de deus estamos de acordo que quando o velho mundo encontrou o novo mundo os habitantes do novo mundo tinham deuses que eram diferentes dos observados pelos habitantes do velho sempre que encontramos uma cultura nova aprendemos coisas novas sobre ela e como ela encara e descreve deus mas talvez uma pergunta mais urgente seja se os alienígenas não seriam o deus que as pessoas procuram a entidade que criou o universo podemos imaginar um futuro distante onde a ciência tenha avançado a ponto de não só poder manipular a matéria no mundo mas de criar universos inteiros poderíamos desenhá-los e criá-los como quiséssemos e se essa manipulação se estendesse ao ponto de escolhermos as próprias leis da física poderíamos fazer universos de um tipo que talvez nunca tenha existido antes poderíamos fazer um universo original isso é pura especulação mas não está tão distante assim do que a teoria das cordas prediz talvez possamos um dia criar um universo novo quase como se fosse um projeto de física os cientistas poderiam eventualmente focar energia o suficiente em um ponto microscópico do espaço para criar um buraco negro em nosso universo enquanto do outro lado um Big Bang criaria outro universo bem estamos muito perto de especularmos que talvez nosso universo seja o produto de uma super inteligência que existe em outro universo se essa especulação se tornasse verdade refletiria o antigo ensinamento em dú de que há um número infinito de universos cada um com um deus diferente cada um com seu próprio sonho cósmico mas seria esse deus o ser transcendental que as pessoas imaginam ser nosso criador ou seria simplesmente um mortal muito avançado bom uma mãe cria uma criança mas isso não quer dizer que a mãe seja o deus da criança somos todos criaturas da terra não quer dizer que a terra seja deus mesmo que houvesse múltiplos deuses pensando em em múltiplos universos bom ainda seria necessário ter logicamente um super deus que pensasse na existência dos outros deuses cada um no universo sobre o qual ele está pensando é claro que o famoso ensinamento hindu prossegue dizendo que tudo pode ser revertido as pessoas podem não ser o sonho dos deuses mas os deuses podem ser o sonho das pessoas essa é a questão fundamental que as pessoas tentam responder estamos apenas sonhando com uma ordem divina do universo ou a ordem divina nos conduz a isso no fim o ponto é se não houver meios científicos de testar a hipótese por experimentos de observações nós não temos realmente uma hipótese científica e então já que a questão da origem e a questão do criador é uma questão que nós não podemos testar ela não é uma questão científica a ciência não pode refutar algo que esteja além do nosso universo isso pela simples razão de que a ciência pega os seus dados dentro do próprio universo isso então equivale a dizer que bom um desenho animado qualquer resolve usar os dados do próprio desenho para refutar o próprio desenhista simplesmente não pode ser o papel de Deus foi diminuído pelo avanço da ciência no entanto não há oposição entre os dois nunca chegará o dia em que nós entenderemos tudo sempre haverá o desconhecido sempre haverá uma fronteira então sempre haverá que para as quais não teremos resposta naquele momento mas sempre haverá a esperança de explicar tudo melhor para começar a física e a matemática nunca vão conseguir explicar de onde as leis ou a lógica vieram se as pessoas quiserem dizer que vieram de Deus certamente não vamos refutar digamos que as leis da física são tão eternas quanto Deus é para os teólogos podemos imaginar que haja algo em que as leis da natureza se apoiam algo que as sustenta e explica por que são matemáticas por que tem as propriedades que tem por que são inteligíveis não sei se Deus é a resposta por causa da carga cultural que isso envolve mas creio que aceitar o universo e suas leis fundamentais como um conjunto de coisas maravilhosas mas saídas do acaso é totalmente insatisfatório acho que devemos ir além e podemos ir além